E nós temos a engenheira Tosi aqui. Sabia que a engenheira Tosi vai nos ajudar a discutir vocabulário técnico em libras? Esse é um assunto extremamente importante. Eu acho o seguinte, que libras poderá adotar sinais que já são usados na indústria e tudo mais. Facilitar a inclusão do assunto. A gente não tinha conversado sobre isso, eu fiz todo o dicionário de termos técnicos, mas eu não posso criar os sinais. Oi? Eu não posso criar os sinais. Não, mas a ideia nossa é mobilizar todo mundo. Os deficientes auditivos que queriam, eu não sabia disso até entrar em contato com eles. Então eu tenho o dicionário, eu preciso de deficientes auditivos que sentem comigo para eu explicar o conceito para eles e eles façam o sinal. Olha, nós estamos ali no Cianê com a doutora Leomar Marquezine, é a nossa grande coordenadora. Ou a Lúcia Miyak, que inclusive deu palestra até na China sobre linguagens, tecnologias de linguagens. Está indo para a Suíça agora. Então, nós estamos com um grupo muito bom de pessoas, inclusive os intérpretes do Cianê, tudo, para discutir a questão da formulação de novos sinais, Libras. Foi até uma proposta da minha norinha, que é surda, mauriana, né? O filho, que é o Caio Lúcio, também é surdo. Ele não totalmente, ela sim. Então, é um assunto que me interessa pessoalmente muito, né? A questão da... Porque para viabilizar a oportunidade de inclusão no mercado de trabalho do surdo, e também facilitar com que quem não é surdo fale Libras, a linguagem de Libras tem que ser racional, né? Foi uma coisa lá teatral demais. Eu estou morrendo aqui, até terminar o sinal já morreu, né? Está explodindo tudo, acabou. Me incomodava, eu quando eu dou aula de cálculo, né? Então, me incomodava não conseguir me expressar para aquele aluno. Isso me incomodou. Eu tive dois alunos surdos. Porque, né, quando eu dou a minha aula, eu me preocupo tanto que todos estejam entendendo o que estou falando, e aquelas duas pessoas, ou uma pessoa, não estou com as duas, não? Você falou dois, eu me confundi. Mas aquela pessoa não estava entendendo. E eu não conseguia chegar nela, isso me incomodava. Foi a queixa do meu filho, inclusive, quando ele estava na UTF-PR. Eu disse, não, mas o intérprete, ele não consegue transformar em sinais exatamente o que o professor fala. Porque, lógico, a língua, quando foi criada, foi há quantos anos atrás? Sim, sim. Não havia a tecnologia de hoje, as necessidades. Não, e eu fui atrás de professores de matemática aqui, porque no Rio de Janeiro, que eles têm o instituto mais antigo no Brasil, né? É lá de onde saiu toda a parte de Libras. Tem professores de matemática, tem professores que criaram sinais. Tem cloud, nota menor. Tem professores que criaram sinais de matemática, mas não cálculo diferencial integral. Dentro da engenharia, não tem. Eu imagino o seguinte, você coloca uma pessoa que é surda para trabalhar na manutenção de grandes máquinas. Quer dizer, ela pode ser um risco, como pode ser a solução. Até pela facilidade que ela tem de se expressar por sinais, ali na refinaria, um dia eu fui visitar o pessoal lá. Não dá para conversar. Assim que você usa protetor coclear, que é auditivo, né? Quer dizer, não adianta nada o indivíduo falar português se ele não pode ouvir. Então, a linguagem de sinais, ela é muito oportuna, como é usada em mergulhadores e coisas assim, né? É marinheiro de um navio para outro, com as bandeirinhas. O que nós temos que fazer? É tentar organizar esse diálogo, essa linguagem. Você vê, olha, a nossa associação começa trabalhando. Ela não é uma associação para publicar inutilidades. Ela é uma associação que pretende trabalhar na sociedade e lembrar a importância da língua portuguesa e de outras línguas usadas no Brasil. Ou até guarani, sei lá, língua geral, coisas assim. Porque, afinal, quantos brasileiros mal e porcamente falam português porque lá onde moram usam outro dialeto, outra língua. O meu pai fala do guarani. Ah, é? Que bacana. O Tosse sempre surpreendeu a gente. Valeu.